Tem filmes sobre a Segunda Guerra Mundial que tem como objetivo ganhar prêmios de atuação. Outros filmes vão para os efeitos especiais, mas poucos filmes focam tanto no que começou tudo isso, a ideologia nazista. O Protocolo de Auschwitz é distribuído pela A2Filmes. Você quer saber mais? Fica aqui e eu te conto. A produção de Protocolo de Auschwitz é excelente, a fotografia é deslumbrante, a produção de arte, figurino, roteiro, tá tudo em cima. Nada deixa a desejar. Mas se você assistir com um olhar mais atento, vai ver que o filme não é sobre nada disso. O Protocolo de Auschwitz conta a história de uma fuga improvável de dois prisioneiros, Wetzler e Werber, e revela mais do que qualquer coisa todo o discurso nazista presente no momento atual. As cenas são construídas em cima da crueldade dos soldados, da pressão em cima dos judeus e outros prisioneiros, porque num dado momento não se tratava mais apenas dos judeus, mas de todo mundo que eles considerassem inimigos. Homossexuais, eslavos, a bola da vez ali no filme, uma hora são os húngaros. Os relatos de como funcionava um campo de concentração na época, quando divulgados pela imprensa americana, tiveram que ser editados. As crueldades foram diminuídas, porque eles achavam que se fosse publicado daquele jeito, as pessoas simplesmente não iriam acreditar. O Protocolo de Auschwitz é, acima de tudo, um compilado de ideias da época em forma de frases, tiradas dos livros de história, de cartas, gravações e de centenas de depoimentos. O perigo do nazismo é que ele é uma ideia, que quando bem explicadinha e apresentada no momento certo, faz tudo muito sentido, porque todo mundo quer se sentir seguro. Num outro roteiro aqui eu já disse, o medo tem valor de mercado. E o nazismo não é uma atitude de pessoas malvadas, como nos desenhos animados lá de Stangues, está na nossa boca. O discurso nazista tem como uma das suas características a superficialidade com que questões importantes são tratadas. A segregação é uma das principais, a morte como opção na solução dos problemas de ordem jurídica. As pessoas que reproduzem essas ideias não acham que estão sendo cruéis, sádicas, nazistas. Elas acham sempre que estão defendendo o país, sua família, seus filhos, a honra, defendendo Deus. Elas acham que são salvadores da pátria, pessoas de bem, acreditam nisso. Nós contra eles. E quem são eles? Não importa agora. Outra característica do nazismo é a formação de um bando violento. Importa mais que eu me sinta parte de um grupo forte e poderoso, mesmo que isso signifique vivendo uma espécie de Velho Oeste. Velho Oeste? Eu nunca disse isso, isso é besteira. Tá gravado? Me processa. É, diz dizer, reescrever o que foi dito, manipular informação, é outra característica do nazismo. E de qualquer regime totalitário, tá? Nós precisamos de evidência. O protocolo de Auschwitz não é um filme sobre política, nem mesmo um filme político. É uma ficção, como todo filme, mas baseado o mais fielmente possível em relatos, feitos pelo sobrevivente Svetzler e Werber, sobre uma ideologia que não morreu. O nazismo e as suas variantes modernas se revelam assustadores e atuais nos créditos finais do filme, depois que você tá convencido do absurdo que o nazismo representa, do absurdo que esse pensamento de segregação é, do absurdo que era um campo de concentração, de até onde chega a crueldade do ser humano. Quer mais um motivo pra assistir? Ele foi a aposta da Eslováquia pra tentar uma vaga no Oscar de melhor filme estrangeiro. O protocolo de Auschwitz vem até você pela A2 Filmes e tá disponível nas plataformas digitais legendado e também dublado. O que é que os primemos Adeus é a respeito a eleia de governo? O que é queٹ a Lisa. Atenzig E aí E aí E aí E aí E aí